IML, Instituto de Médicina Legal. Aqui, durante o período de carnaval, 22 corpos deram entrada. Dos 22, 9 homicídios. E o que mais chamou a atenção de todo o estado do Piauí foi a morte de um jovem em um velório na Vila Nova, zona sul da capital do estado do Piauí. O mesmo estava velando um amigo quando foi assassinado. Eu estou aqui ao lado do chefe de plantão, Antônio Luiz, 25 anos de Instituto de Médicina Legal. Realmente é um índice muito alto. Com certeza, Branco, com certeza. Teve afogamento, teve envenenamento, teve um assaltante que foi morto lá em Matias Olímpio. Acidente de trânsito. Muito acidente de trânsito, muito, muito. Todos esses corpos já foram liberados ou existem corpos aqui na Pedra do IML? Negativo, todos foram liberados, todos. E a gente percebe agora imagens do carro do Instituto de Médicina Legal. Ele vai buscar um corpo no hospital H.U.T. Essa morte no H.U.T. foi trânsito, foi morte violenta. Acidente de trânsito. E a família está dando os órgãos. Este, o balanço, aqui no Instituto de Médicina Legal. 22 corpos deram entrada no período do Carnaval. Tony Black para a TV Antena. Tchau!